O que é um buraco negro? Comecemos por definir o que é um buraco negro. Os buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar do seu interior, nem mesmo a luz. Como pode imaginar, pela sua própria definição, como a luz não pode sair destes objetos e chegar até nós, não é fácil observar diretamente um buraco negro. Ainda assim, nas últimas décadas, temos vindo a acumular várias evidências que suportam a sua existência. Uma das mais antigas é através das estrelas que se encontram perto do centro da nossa galáxia, e cuja trajetória conseguimos observar com detalhe. Quevemos orbitar algo invisível, compacto e muito massivo no centro da nossa galáxia, a que chamamos Sagittarius A-Star. Não conhecemos outro objeto que não um buraco negro que consiga explicar a compacidade do Sagittarius A-Star. Já em 2015, observámos a primeira onda gravitacional. Esta corresponde de forma perfeita ao sinal que se esperaria que fosse emitido por uma binária de buracos negros. E é a primeira evidência direta para a sua existência. Desde 2015, nos últimos 5, 6 anos, se detectámos perto de uma centena destes sinais. E como se isto não fosse já suficientemente incrível, conseguimos agora fotografar buracos negros. Em 2019, vimos a primeira fotografia de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messier 87. E agora, em 2022, a do buraco negro supermassivo que se encontra no centro da nossa galáxia. O Sagittarius A-Star. Mas, afinal, como conseguimos observar buracos negros? Se a luz não nos consegue escapar? De facto, o que as imagens mostram é a luz emitida pelo gás que está a cair no buraco negro. Mas este gás não cai imediatamente para o buraco negro. Em vez disso, orbitam-o por algum tempo, formando um disco de acressão à sua volta. Neste processo, o gás atinge temperaturas incrivelmente altas, que podem chegar até cerca de 1 milhão de graus Celsius. Muito mais altas do que no Sol, por exemplo. Por estar a temperaturas tão altas, o gás emite uma quantidade enorme de luz. Esta luz é, então, torcida, desviada, pela gravidade enorme do Sagittarius A-Star, que tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Alguma desta luz é forçada, então, a cair para dentro do buraco negro. E é assim que conseguimos vê-lo, nestas fotografias, através da sua sombra. Como o Sagittarius A-Star está muito longe de nós, a cerca de 27 mil anos-luz da Terra, observar esta sombra é um desafio tecnológico dificílimo, o equivalente a tentar observar um donut na Lua a partir da Terra. Foram precisos cerca de 300 investigadores e 80 instituições espalhadas por todo o mundo desenvolvermos novas técnicas que combinam dados repetidos por observatórios espalhados pelos vários continentes e recorrendo a simulações numéricas poderosíssimas em supercomputadores para se conseguir alcançar esta imagem. Afinal de contas, em 2017 foi anunciada a primeira fotografia de um buraco negro no centro da galáxia Messier 87. O que nos traz, então, esta segunda fotografia de novo? Bem, na verdade, a imagem do Sagittarius A-Star assemelha-se bastante com a primeira fotografia captada em 2017. Mas isso é justamente o que é mais impressionante. É impressionante notar que o buraco negro supermassivo da nossa galáxia é mais de mil vezes mais pequeno e menos massivo que o da Messier 87. Para além disso, o material que circunda o nosso buraco negro é bastante diferente do que circunda o da primeira fotografia. Ainda assim, perto dos buracos negros a gravidade parece ser o fator dominante e isso faz com que os outros detalhes influenciem pouco a sua aparência. Esta segunda fotografia representa um desafio significativamente maior do que a anterior. Embora o Sagittarius A-Star esteja mais perto de nós como é mais pequeno, os detalhes da imagem tal como a forma e o brilho variam numa escala de minutos enquanto no caso do Messier 87 variam numa escala de dias, semanas. Portanto, é como se estivéssemos a tentar fotografar nitidamente um cachorro a correr rapidamente atrás da sua cauda. O tamanho da sombra dos buracos negros depende diretamente da sua massa e momento angular. Assim, estas fotografias, para além de nos mostrar que os buracos negros existem mesmo permitem-nos, por exemplo, pesá-los. A sombra dos Sagittarius A-Star tal como a do Messier 87 está em perfeito acordo com o que é previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Nos próximos anos veremos certamente outras fotografias de buracos negros supermassivos que continuarão a pôr a teoria da relatividade à prova. Será que ela se vai aguentar? Se você gostou do vídeo, like e subscribe. E não se esqueçam de perguntar a Centra Answers.